Eu tenho um desejo profundo e isso aqui é o chão para terminar essa obra. Eu quero estar no primeiro de dezembro, é no sábado do meu desejo do meu financeiro, aniversário do meu bispo, ZP. Aí ele vai completar o ano que vem em 72, 21, e o ano de 17, e o ano de 17. Eu quero estar no novo centro, poder apoiar as pessoas, mas reverta que não é o meu Senhor, não é o meu Senhor, é o nosso Senhor. Reverta nem que lá um dia eu serei envelado. Esse é o que eu quero passar.